Francisco observa do muro de casa a limpeza do lote que já deu muita dor de cabeça para ele. Muito perigoso, inclusive quando eu chego à noite aqui, eu fico bastante receoso de chegar, de encontrar algum me escondido, me assaltar aqui, porque aqui já teve assalto demais. Então a gente fica com... eu chego, tem que dar um balão, dar uma volta no quarteirão para ver se está tudo bem, mas mesmo assim ainda é perigoso. Já aconteceu de bandido esconder aqui no mato? Já, de vez em quando já teve assalto, tem que entrar aí para dentro e você não pode fazer nada, inclusive nem sair fora. Agora com essa limpeza, os moradores ficam mais tranquilos? Fica mais tranquilo, é outra coisa, sem comparação. A responsabilidade de limpar lotes como este é do proprietário, mas se ele não providenciar essa limpeza, os vizinhos podem denunciar através do telefone da AMA, que é 161, ou acessando o site da Prefeitura de Goiânia. O dono do imóvel é notificado e tem até 8 dias para providenciar a limpeza. Se mesmo assim ele descumprir, vem uma equipe da Prefeitura fazer os trabalhos. Só que a multa e a conta chegam na casa do proprietário. O proprietário, a multa chega a mil reais e o valor do serviço é cobrado por metro quadrado. É cobrado um valor de 2 reais e 24 centavos por metro quadrado. Então um lote como este aqui, a multa e o serviço, o proprietário vai desembolsar aí na faixa de 1.500 reais. Se ele fizesse isso espontaneamente, ele não ia gastar mais do que 150 reais. Então é muito importante, é um problema de cidadania. Nós precisamos cuidar da nossa cidade, do nosso ambiente em que vivemos. Enquanto nós estamos aqui com esse equipamento, fazendo um serviço em uma propriedade particular, nós estamos deixando de fazer onde nós somos responsáveis, que são as áreas públicas. O trabalho é feito pela AMA em parceria com a Comurg. Em Goiânia existem cerca de 230 mil lotes vagos que tem dono. Desse total, pelo menos 90 mil precisam de roçagem. A fiscalização está visitando não só aqueles lotes que nós recebemos com denúncias, mas também os lotes que nós identificamos, sobrepondo as imagens via satélite. O dono do lote, ele recebe essa multa como e de que forma que ele paga? Ele tem um prazo para pagar e como é que funciona? O proprietário do imóvel vai receber essa multa. Essa multa, se ele não efetuar o pagamento num prazo determinado pela finanças, ele vai ter o nome dele incluído nos órgãos de proteção ao crédito, a SPC e Serasa. Então ele vai ter que pagar essa multa. Além de ficar travado em toda a prefeitura, o acesso de venda e compra de imóveis.